Não acredito que sou eu de novo, eu não quero ser impostor. Aí jogou tudo que sabe. Matou um, agora matou outro que eu tinha. Agora matou um, xixi, xixi, xixi. Eu falo e ninguém me escuta, beleza. Se Rogério me matou, se Rogério me matou, uma mancada. E agora quem? Henricão? Mano, eu tô desesperado, tava desesperado, só isso que tá acabando. E aí, amigo, como é a vida? Alguém não tá fazendo tese, deixa eu ver quem tá parado. O Vuga fez a tese. Sai de parte, Henricão. Sai de parte, Henricão. Não é, amigo? Aperta o botão, Dudu. Aperta. Ai, eu não tô. Ai. Ai, vai acabar? Acabou. Só mais uma tese aí, galera. Quem? Me calma? O que é o Dudu? Não, não. O quê? Não sou eu, velho. Pra agitar o Henricão. Não. O fato, tipo... Ou era o Henricão, ou era o Rogério que matou aquela pessoa lá. Ah, tá. Então eu vou skip. Skip. Ô, Biano, tava eu, você e o Nipoli, né? Na sabotagem? Uhum. Aí chegou o Henricão. Eles foram pro reator e fechou a porta. Um ia matar o outro, eu acho. Um dos dois. Um ia matar o outro. Um de quem? Você ou então? A gente só precisa de mais uma task. Eles iam entrar no duelo da morte ali pra ver quem que manda. Dando que eu só jogo como, mano? Eu pego... Pra quem não sabe, eu abro o jogo, eu gravo a partida e a partida que der, mano, eu posso, tá ligado? E desculpa a demora pra trazer, galera, a Feminade Spread. Só uma daqui. Calma, pera, eu vou morrer pro Fox. Ai, e aí, Frederico? Aqui. Ah! Cabo! Você não me incomoda, tá? Me deixa em baixo. É pra te incomodar? Beleza. Não, não, não é pra incomodar. Ah, é pra perturbar? Ah, tá, beleza. Agora não entendi. Espera aí. Eu caí o burro do chão! O Dudu... Pois é, eu pensei que você tinha morrido, Dudu. Oxi, olha que o bianão. O editor do canal Murder Dudu, foge dele. Ai, meu Deus. Ah, tá, é o Noob, então. É o Noob, é o Noob. É o Noob, é o Noob. Eu tô tentando matar o vídeo, gente. Não, noob. Que susto reconhecido! Agora. Não, o Biano. Eu falo o seguinte. Vocês já sabem quem votar. O re-gamer. Eu porque eu. Oh! Oh, Biano. Não, só não fica oito segundos numa task de dois segundos, tá? Tá bom. Pode deixar agora. Não, não faz fast task. Pesa. Ele desceu pela ele. Mano. Vocês nem deixaram eu mostrar como que entra na ventilação. Não. Galera. Esse é o passarinho Jobson, mano. Infelizmente, ele acabou caindo. Me-me-rê. Pe-me-mê. Me-me-mê. 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 Meu Deus, galera. Mano. Que nostalgia, velho. Estou aqui jogando com minha primeira skin do Roblox, velho. Minha primeira skin do Roblox foi essa. Ih, literal. Tá o quê? Ah, eu não fiz isso. Eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu tô na disputa pelo título. Você tá gravando, Silvio? Que isso? Nossa. Nossa senhora. E aí, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Os tragos aqui, galera. Mais um vídeo do quê, mano? Mais um vídeo de Puppet. Só que hoje é diferente, mano. A gente não vai ser nem player nem bot. A gente vai fazer o esconde-esconde aqui no Puppet, mano. Tá curioso pra saber? E tá. Do lado dele, velho. Se... Ê, tem pessoinha andando! Aí, aqui, galera. Aqui, galera. Olha que insano. Olha que insano, velho. O tanto de bot ali. Meu amigo, o tanto de bot ali. Calma. Eles vão pular. Toma. Toma esse... Ufa. 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 Ah, fugi. Fugi de 10 bot. E aí, galera. Sejam muito bem-vindos a mais o quê, mano? Mais um vídeo aqui no canal. Então, mano. É o seguinte. A gente vai começar o quê, velho? Uma nova série aqui no unboxing simulator. Então, mano. Vai fazer o seguinte. Já deixa o like e se inscreve nesse canal, mano. Que você vai estar me ajudando demais aqui. Acho que 40 minutos aqui. Seguinte. Esse daqui são os meus hats. Estão até bem fortes. Eu peguei um lendário. O que eu não consegui fazer na série de nubes. Eu já estou conseguindo. Eu já estou quase passando o número de lendários que ele tem. Para quem assistiu até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Falou. Fui. Galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estragos aqui, galera. Como vocês podem achar? Um cérebro vazio. Nem um cyber simulator. Ou qualquer outro jogo. Tranquilo? Vamos ver aí. Mano. Tá carregando direitinho já. Bora lá. Lembrando, galera. Muito obrigado aos dois meus inscritos. Achamos um gol aqui, galera. Acho que ele tá formando no alto. Pera aí. Dá para tentar dar um furto aqui, nega. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Cliquem em gostei. Muito obrigado por assistir até o final. Valeu. Até mais. Tchau.